Cheesecake de chocolate No triturador ou no liquidificador, bata a bolacha Adicione o chocolate em pó A manteiga derretida E misture bem Espalhe esta farofa de bolacha em uma forma de fundo removível e untada Espalhe bem no fundo da forma e um pouco nas laterais Leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos Na batedeira, bata o cream cheese até virar um creme Adicione o iogurte O leite condensado E continue batendo Coloque os ovos e bata mais um pouco Para finalizar, coloque o chocolate em pó de preferência peneirado Bata mais um pouco até ficar homogêneo E depois despeje na forma Leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 25 a 30 minutos Depois retire do forno e deixe na geladeira por no mínimo 3 horas antes de servir Para cobertura, derreta o chocolate meio amargo Pode ser em banho maria mesmo ou no micro-ondas Adicione meia caixinha de creme de leite e misture bem Espalhe a cobertura sobre o cheesecake e deixe na geladeira por no mínimo 1 hora ou 1 hora e meia para ela ficar bem firminha Depois disso é só cortar em pedaços e servir Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho